Bom dia a todos, bom dia a todos e a todas, quero cumprimentar aqui a nossa prefeita Eliane, o vice-prefeito Joe, os vereadores, vereadoras, na pessoa do presidente da Câmara, Luciano, meus companheiros, colegas secretários, secretárias, na pessoa do meu amigo Biratã, cumprimentar nosso sempre deputado federal, Sebastião Oliveira, cumprimentar a todos que estão aqui presentes, o prefeito Galego de Naná e demais autoridades aqui presentes, cumprimentar, como esse pessoal aqui, meu amigo Júnior, que sempre está aqui nos ajudando e contribuindo também nessa administração. E hoje é um dia importante para nós, para todos os santacruzenses, em especial para os nossos agricultores, que têm recebido muitas ações, muitos trabalhos feitos pela nossa prefeita com muita dedicação e com muito zelo. E como sempre, vocês recebem a nossa prefeita na zona rural, nas suas casas, ela sempre vem buscando uma forma de sempre agradar vocês, e hoje ela constrói a casa do agricultor, a casa do homem do campo, para que a gente possa receber vocês da mesma forma que vocês recebem ela lá na zona rural. Com dignidade, o local onde a gente vai poder trabalhar, como os técnicos, toda a equipe técnica, e atender de uma forma satisfatória todo o corpo, todos os agricultores e agricultoras do nosso município. E lá, desenvolvendo as ações, as atividades, para que possa sempre fazer o que ela diz, melhorar a vida do nosso povo. Então, é isso que a nossa prefeita sempre prega para a gente, tem sempre esse objetivo. As ações, elas acontecem, tudo de forma planejada, buscando sempre desenvolver o meio rural na área da agricultura. E em todos os segmentos que ela vem trabalhando, de forma incansável, tenho o prazer de dizer que fiz parte, faço parte dos quatro mandatos dela, dos três últimos pontos secretários. E assim, sinto agradecido, sempre por essa confiança que nos deu, que nos deu, que confiou a mim. E aqui, a gente tem o corpo técnico, onde eu quero cumprimentar todos os funcionários e técnicos da Secretaria da Agricultura, que sempre vem buscando, a desenvolver esse grande trabalho que a gente recebeu essa missão da nossa prefeita, para buscar manter e colocar em prática todas as ações. Hoje, a gente assina também um termo importante, que é o, vamos dizer, a cereja do bolo, da ovinocapinocultura e da bovinocultura de leite, deputado. Aonde, de todas as estruturas que a nossa prefeita preencheu todos os pilares, na parte de construção de barreiras e barragens, garantir a segurança hídrica, com perfuração de poços, construção de barragens, a garantia do programa de silagem, mantendo porque o nosso rebanho animal, no período crítico de estiagem, não venha a sofrer tanto com a falta de alimento. Temos o programa de silagem, durante maio, até quando tiver palha, para se fazer o armazenamento, esse programa existe. E a gente garantir a permanência no homem do campo, e assim desenvolvendo economicamente o nosso município. E, como eu falei, a cereja do bolo seria a melhoria genética do nosso rebanho. Hoje, nós temos um dos maiores rebanhos, do Araripe, em Caprimos e Ovinhos, mas nós precisamos colocar a qualidade. E essa qualidade, a nossa prefeita fazendo a parceria, vamos receber, através da Conafé, a inseminação artificial de Caprimos, onde ele vai iniciar com 400 inseminações e 2.400 de bovino, onde vai, assim, alavancar a bovina cultura também, com uma pitidão de produção economicamente em nosso município. Então, isso são ações planejadas que a gente vai fazendo conforme o passar do tempo. Então, hoje, se assina esse termo, o programa Mais Genética Brasil e Mais Genética Sertão, que vai ser um dos programas que vai dar melhoria na qualidade do nosso rebanho e despontar, como outras cidades já se despontam, outros municípios, na qualidade de rebanho de Caprimos e Ovinhos. E aqui a gente fica feliz, mais uma vez, em receber esse espetáculo, essa Secretaria de Agricultura, estrutura, onde a gente, pouco se vê, onde a gente se passa. Digo isso porque eu conheço boa parte há muito tempo à frente das secretarias. Nunca se viu uma sede própria no formato que vocês vão ver daqui a pouco, planejado por ela, pensando no bem-estar do povo e no bem-estar de quem trabalha. Faz isso, gente. Quem tem... sabe o que é as pessoas, quem tem cheiro de povo, cheiro de gente, e olhar para o futuro. E essa pessoa chama-se Eliane Maria da Silva Soares. Indignidade, respeito, com zelo pela coisa pública, com zelo pelo recurso, junta setavo, busca dali, mas deixa todo mundo satisfeito, fazendo o porquê. Nós vamos desenvolver o nosso município, como sempre ela diz. Vamos buscar a melhor forma de se administrar. E é fazendo parcerias que se faz. E aqui, a gente tem um grande braço forte do nosso município, que chama-se a família Oliveira, e hoje representado por Valdemar. Estando aqui, nosso amigo Sebastião, que muito botou recursos em nosso município para se desenvolver, e ela hoje consegue, com recurso próprio, desenvolver e fazer obras, e muitas obras, com recurso próprio, porque sabe que tem gente que manda recursos para aqui, para Santa Cruz, retribuindo a boa vontade que vocês fizeram no dia que escolheram ela, como prefeita, e eu, como deputado, para nos representar lá em cima, com toda a equipe. É assim que se faz, é assim que se trabalha, é assim que se busca o desenvolvimento de um município, com respeito, com dignidade, e com trabalho, com agarra. É isso que a nossa prefeita nos passa, nos pede, e trabalhamos incansavelmente para trazer o melhor para vocês, e a gente executar a altura que vocês precisam. Obrigado a todos, fiquem com Deus, e daqui a pouco vocês observam aí como está. Muito bem, a fala do nosso secretário Fabrício Marques.